Música Em meu coração há um desejo Em meu coração há uma chama E a desculpe Senhor Em meu coração há uma esperança Em meu coração há uma confiança Que espera em mim Senhor Quero sentir o meu toque A cada instante eu vou chamar teu nome Mesmo que tudo esteja bem Quero a defesa meu Senhor Preciso mexer Eu não consigo me morrer Preciso mexer A tua paz eu quero ver Preciso mexer Eu não consigo me morrer Preciso mexer A tua paz eu quero ver A tua paz eu quero ver Música Em meu coração há uma chama Espera em mim Espera em mim Eu não consigo no teu toque A cada instante eu vou chamar teu nome Mesmo que tudo esteja bem Eu quero a defesa meu Senhor Eu não consigo me morrer Eu não consigo me morrer Preciso mexer Preciso mexer A tua paz eu quero ver Preciso mexer Preciso mexer Vamos gente, adora o Senhor Vamos gente, adora o Senhor Eu não consigo me morrer Preciso mexer Preciso mexer Preciso mexer Preciso mexer A tua paz eu quero ver Preciso mexer Boa a nossa cerveja! Boa a nossa cerveja! Boa a nossa cerveja! Boa a nossa aula de palco, senhoras e senhores!